Olá, bom dia. Não sei para que a zona é que pretende, mas temos aqui para a bancada Sabres e para Red Power. Se quiser ficar do lado de onde sai a águia, temos aqui. Mais cá para baixo para ficar um bocadinho mais perto do elevado. Aqui assim fica mais junto do banco do Capitório, do banco dos borfos, onde vinha fica mais. E aí